Tadam! Tadam! Gente, eu vou agora esquentar umas batatinhas que eu ganhei. Umas batatinhas que estão bonitinhas só. Não riam, tá? Per favor! Pera aí, viu? Esse fogo tá muito alto. Pronto, então, enquanto a gente espera que elas esquentem, eu quero pedir pra vocês, se inscreverem no canal, dêem um like e compartilhem lá. E se vocês gostaram, façam isso. Se vocês não gostaram, façam isso também. Gente, é per favor, tá? Oh, my God! Então, se inscrevam no canal, dêem um like, compartilhem e vejam as batatas que eu já havia cozinhado e agora irei pra bala. Oh, my God! Tipo, o que é isso? Eu vou perguntar dentro. Oh, essa batata. São as batatas. Olha o tamanho delas. Eu não poderia esperar para cozinhar, que ia demorar muito. Olha só! Olha só! Será que são boas? Shhh! Olha só! Oh, mais uma! Tem mais ainda aqui, né? Olha só! Que batata gigante, hein? Ei! Agora, ei, vai! Ei, vai! Ei, vai! Ei, vai! Ei, vai! Hum! Gente, deixa eu beber mais um pouquinho. Eu nem vou tirar a casca, porque se tirar a casca vai ficar nada. Tá bem, né? Dizem que a casca tem muito nutriente. Vamos ver. Acho que tem. Hum! Hum! É boa sim, né? Olha como é! Dá pra? Dá! Hum! Hum! Samba! 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 Olha só! Gente, olha o tamanho das batatas! Poxa, eu nunca tinha visto uma batata desse tamanho. Nunca acho que tiraram muito cedo, porque com essa crise também, né? Mas se pensando bem, né? Que a crise da batata fez três reais, esse daqui. Hum! Com casca de tudo. Hum! Tá um beijinho! Hum! Não coma com casca, quer dizer, se der vontade de comer, dizem o quê? Muito bom! Muito bom casca! Dois doisão! Muito dois doisão! Muito dois doisão!